Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar By Now Vice, Afterbirth Plus. E hoje eu vou fazer uns challenges, hein, cara? Hein, cara? Hoje o challenge é o 26. O challenge... Ai, ruuuu! Nossa, esse challenge eu lembro que vai até o Mega Satã, velho. Então é meio complicado por causa disso. Mas, ó, ó, o começo dele é excelente, cara. Ele é uma referência clara ao Legend of Zelda. Aqui, ó, eu tenho o escudo, a faca, que seria a espada. E tem o... E é isso, cara. Eu tenho o Boomerang também, cara. Uma referência clara a The Legends... The Legends of Zelda. Pronto. The Legends of Zelda. É um jogo bem legal que você é o Zelda. Aí você tem que... Aí você tem que salvar a Princesa Link. E... Então bora. E esse challenge, se eu não me engano, ele não tem sala de item. Então ele vai ser bem rapidinho. Só que aí que tá. Eu tenho que ir até o Mega Satã, rapaz. Eu tenho que ir até o Mega Fucking Satã. Então não é aquele challenge que você fala... Hum... Que rapidinho esse challenge. Não, cara. É aquele challenge que você fala... Hum... Que carniça. Que carniça, rapaz. Eu preciso de fazer esse challenge da moralzinha, então eu vou rodar, rapaz. É bem esse challenge mesmo, rapaz. Tá? É. Primeiro andar, tomar hit não faz diferença. Mas também não morra, né? Também não morra, né, garoto? Oh... Tomar hit não faz diferença, mas morrer faz. Vamos pegar aqui. I'm excited. Horrível. Horrível mesmo. Bora. Bora, boss. O boss é o Famine. Legal ter mais um... Boa. Legal ter mais um orbital pra me proteger, cara. E dá dano, né? Então... Cara, tem um Spirit Heart ali. Eu vou querer voltar. Porque o pacto do segundo andar é importantíssimo, né, rapaz? Importantíssimo, rapaz. E esse Boomerang é bom, cara. É bom. Não é um item que você pega sempre. Então é legal você poder usar ele de forma construtiva em uma run, por exemplo. Então é legal, cara. Legal. Bora pro próximo andar? Bora pro próximo andar, rapaz. Bora pro próximo andar, que é isso que temos pra hoje, hein? Tchururururu. Eu vou tentar fazer esse desafio rápido. Até porque não tem por que ficar enrolando nesse desafio. Esse desafio é bem direto. Vai pro boss, passa de andar. Pega pacto, vai pro boss, passa de andar. Porque não tem sala de item. Então não tem por que ficar enrolando. Então... Opa. O Boomerang também pode ser usado de forma ofensiva. É que eu tô usando ele mais de modo... De modo... É, de modo utilidade. Por minha decisão mesmo. Mas ele também para o inimigo no lugar, cara. Quer ver? Eu vou fazer isso em um inimigo pra vocês verem. Aqui, ó. Só que não deu pra ver que era um inimigo muito fraquinho, mas... Ele para o inimigo, cara. Então é legal, é legal. Eu não lembro que item que esse desafio libera não, cara. Então... Vamos fazer ele só pra fazer... Ô, merda. Tive que dar as costas pra mosca, né, cara? Ô, 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 ô. Cara, cuidado, velho. Não comece a tomar dano assim, não, rapaz. Por favor. Por favor, né, rapaz? Por favor, né, rapaz? Opa. Ótimo. Uma bomba aqui. Kablowski. Excelente. Aqui temos. Vira a faca pra lá. Nossa, a faca vai explodir tudo. A faca vai explodir tudo, cara. Ai, eu sabia que ia explodir tudo aqui, cara. Cara, eu tenho cinco centavos, mas não é o suficiente. Eu tenho cinco centavos, mas não é nem de perto o suficiente. É, adoraria pegar a Rambo Bundle, cara, mas não vai rolar, não. Bora pro próximo andar? Bora pro próximo andar, cara. Matar o oleiro. Ó. Congelei o boss e... Chablowski, garoto. Speed. Speed não é mal, não. Goathead é muito bom. Porque agora eu não preciso mais me preocupar com os pactos. Eu vou ter todos os possíveis. Então, tipo, cara, Goathead é excelente, cara. Excelente de verdade. Ah, pra cá temos. Opa. Ou. Ou, droga. Eu errei o bumerangue. Era pra... Era pra jogar... Deixar eles no lugar. Ah, tô ok. Show-ryu-ken. Boa. Boa, garoto. Pra cá, Deus. É só achar a sala de boss agora, cara. Não preciso nem... Boa, garotinho. Ai, caramba. Eu queria explodir ele no... Perto do cogumelo. Vai que tinha o Magic Mushroom ali, né? Só por desencaro de consciência. Pronto. E essa pílula é muito boa. Explose the area. Não. Ah, pela menos... Pelo menos eu tentei, né, cara? Pelo menos eu tentei. Não ia sair dali sem... Sem... Sem ver se... Sem ver se ia dar certo, né, cara? Opa. Cara, cuidado com essa sala, velho. Por favor. Por favorzinho mesmo. Boa. Ai, cara. O cara explodiu em mim. Filho do mamãe. É guinha. Pó, cá, cá. Pó, cá, 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 cá. Minha é guinha. Oh, Magician. Magician pode ser bom, hein, cara? Ainda mais porque dá pra fazer o rush nesse desafio, hein, rapaz. Talvez eu queira fazer o rush. Só um minuto. Aí eu voltei aqui. Voltei. Opa. Opa. Já voltei com o gordão peidão. O que que o gordão me... O que que o gordão de peda me acertou, rapaz? Sai fora. Ahn... Pra cima que temos? Merda. Merda. Ahn... Big Horn. Cornão. E que cor sim, cordão. Rodosão, rapaz. Uh! No pacto temos. Ah, mas eu vou querer os dois. Eu vou querer os dois itens. Mesmo que eu esteja à beira da morte agora, eu vou querer os dois itens, né, pô? Ahn... Essa Deigaz pode ser ótima. Eu vou levar a Deigaz comigo, hein? O garoto. O garoto. Belly Button. Ahn... Não quero, não. Próximo andar, garoto. Não vou ficar enrolando, não, porque esse desafio é bem... É bem papum, rapaz. Tem que ir logo. Tem que não ficar enrolando. Essa Deigaz é ótima. Eu posso pegar o dinheirinho, rapaz. Eu posso pegar o dinheirinho, rapaz. Olha só como vai, como foi. Ótimo. Eu quero ficar pegando todo o dinheirinho? Talvez sim, talvez não. A resposta mais... Mais provável é quem sabe. Pretty fly for a white guy. Infested? Infested? E... Walking on the sunshine. Legal, cara. Legal. Boa, cara. Consegui um negócio legal, cara. Opa. Antes do Pip mijar. Antes do... Ai, cara, não deu. Vai, é isso. Acertei, acertei. Acertou, miserável. Ótimo. Quase matei o Pip de... De hit, rapaz. Muito bom, hein. Opa. Boa, garoto. Ata, nossa. Ele não... Eu não tava encostando nele, cara. O sprite dele é maior do que o... Do que o bagulho, rapaz. O sprite dele é maior do que o bagulho, rapaz. Bora pra baixo aqui. Então... Ahn... Opa. Essa sala é um pouquinho chata. Por causa desses bichos que atacam muito longe. Mas tem escudo, cara. Eu tenho escudo. É, eu tenho escudo, cara. É só usar o escudo de escudo. Pronto. Acabou. É só usar o escudo de escudo. Pronto. É só fazer a função do escudinho. Pronto, ó. Eu não preciso nem me preocupar com o dano vindo da frente. Aqui temos uma... Não faz efeito. Eu tô com a faca. Pega a faca aqui. Bata. Oh, oh. Droga. Eu acertei o coração. Coração. Para aqui de apaixonar. Não! Droga. Não teve nem como eu desear disso. Eta. Ah, eu quero aquela chave. Não, eu não preciso da chave, não. Bora. Bora. Hora do show, porra. Cara, eu tô com o pressentimento que aqui é a sala super secreta. Errou. Errou, amigão. Cara, eu quero ir pro shopping. Por quê? Porque eu tenho dois corações espirituais. Eu quero... Eu quero pelo menos comprar mais um pra... Pra poder ir pro pacto, velho. Eu quero pelo menos mais um, cara. Explosive Diary. Pode ser útil, hein. Pode ser útil. Ó, me macho, garoto. Speed mais range. É, tá. Boa, garoto. Excelente, garotinho. Acho que deve tá pra cá o shopping aqui, sim, rapaz. Então, vamos lá. Boa, toletinho. Boa, toletinho. Boa, toletinho. Cara, tá maravilhoso. Olha o tamanho desse... Desse Gump's Hairball também, cara. Tá ótimo. Boa. E... Chapowski. Sem chance, garoto. Habilidade de voar ia ser legal, hein. Habilidade de voar, cara. Bora. Habilidade del voazito. Do caralito. Opa. Muito bom. Magic Mushroom. Magic fucking Mushroom. Aqui mesmo, hein. Não. Ah, vamos... É. Eu vou pegar o coração espiritual. Explodir aqui. Eu não preciso explodir ali pela chance maior de pacto. Eu vou comprar a carta. Vai que tem uma... Emperor. Uma Emperor. Pode ser ótimo, cara. É, eu posso pular o andar, cara. Que eu não queira fazer. Ótimo, garoto. Ótimo mesmo. Sem mais. Uma ótima... Uma ótima carta pra você pegar em um desafio. Se eu... Se não... Se não der, eu vou querer pular o andar tipo a catedral da vida. Vai ser ótimo mesmo. Cara, eu tenho uma jogada clara pra manter meus corações espirituais. Eu vou fazer isso daqui. É eu pegar essa porcaria aqui logo. Porque aí eu vou pagar... Eu vou pagar coração vermelho em vez de pagar coração espiritual no pacto. Pode ser bom. Pode ser ótimo. Opa. Boa, garoto. Dano e... O pacto temos Krampus. Ah, também foi bom, cara. Também foi bom. Boa, garoto. Krampus Red. Krampus Red. Cara, não sei se eu vou pegar... Eu acho que eu vou levar Krampus Red, cara. Bora, próximo andar. Vou levar Krampus Red mesmo. Porque aí pode me ajudar bastante no boss e coisas assim também. Ah, pra cá temos... Hum, pode ser interessante, cara. Pode ser interessante, rapaz. Boa. Foda que agora eu não tenho mais o... Mais aquele negócio que deixa os carinhas presos. Mas tá bom, cara. Ainda tá bom. Ainda tá bom, rapaz. Tá ótimo. Opa. Tá, os carinhas de pedra. Sem chance, amigão. Sem chance. Minha faca passa... Passa manteiga em todo mundo, rapaz. Minha facosa passa manteiga em todo mundo. Ah... Aqui temos uma... Walking on the Sunshine. Friends to the End. X-Lex. E Exposed Diarrhea. Ah, vai. Foda-se. Foda-se. Vamos usar Emperor logo. É, não. Vamos usar Emperor logo. Oh, shit. Oh, holy moly. Boa, garoto. Daí que é a boss, hein. Ah, Café em Pio. Meio merda. Mas aqui temos... Brain fucking Stone, velho. Brain fucking Stone. Eu vou pegar... Cara, eu vou ter certeza que eu vou pegar os dois, cara. Porque agora, ó. A facosa tá com o brain stone. E por que que eu vou fazer... Explorar esse andar? Porque agora eu vou querer... Eu vou querer o... Sobrevivência, cara. Eu quero ir pro shopping. Agora eu quero ir pro shopping mesmo, cara. Eu preciso ir pro shopping. Senão eu vou acabar morrendo de bobeira. Não, agora eu preciso ir pro shopping mesmo, cara. Agora eu preciso ir pro shopping então, rapaz. Tá, o que temos aqui? X-Lex. Salta secreta. Kablowski. Nope. Ahn... Cara, eu quero ir pro shopping, hein. Eu preciso... Eu não quero ir pro shopping. Eu preciso ir pro shopping. Eu podia ter feito isso, né. Ia ser legal a habilidade de voar agora, hein. Ia ser ótima, pra falar a verdade. Ia ser mais que ótima até. Ia ser perfeita. Opa, tem o cara ali que eu não tinha visto. Opa. Caveirinha preta. Opa. Ah, droga. Eu consegui errar tudo, velho. Eu consegui errar tudo. Só... Só errei tudo, rapaz. Cara, eu preciso ir pro shopping. Vamos. Eu preciso de corações espirituais, jogo. Bora. Nossa, é. Passar manteiga em todo mundo com brimstone é lindo. Nossa, mano. Lindão mesmo, hein. Faca com brimstone. Sinergia legal. Eu preferiria só o brimstone. Com certeza. Mas o... Já que eu já tinha faca, né, cara. Então eu só pude escolher... Só pude escolher o brimstone. Kablowski. Friends in the end. Legal. Nada aqui. Opochope. É isso agora, hein. Coração... Ah, droga. Droga, velho. Eu queria de verdade que se houvesse um coração espiritual aqui, mas... Infelizmente o jogo não me agraciou com um coraçãozinho espiritual. Então o próximo andar? Próximo andar, garoto. Bora. Talvez eu explodisse umas caveirinhas, né? Pode ser uma boa jogada também, cara. Explodir umas caveirinhas. Pra pegar uns coraçãozinhos. Vambora. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai que dá um payout essa jogada. Vai que cola, né? Emperor. Uou. Uou. Próximo andar, garoto. Próximo andar que... Eu não vou usar Emperor nesse andar. Eu vou tentar usar essa Emperor pra sair do boss rush. Pode ser melhor do que... O que é isso? Ah, aqui temos o famoso merda nenhuma. Golden fucking bombs, cara. Golden fucking bombs. Eu tenho bombas infinitas nesse andar. Então, aqui. Walking on Sunshine. Friends in the end. I can see. Forever. I can see forever. Legal, cara. Eu não vou precisar usar as bombas pra... Eu vou poder usar as bombas pra achar a minha... Os meus coraçãozinhos espirituais, rapaz. Olha só. Nope. Ah, eu vou usar bombas infinitas... As minhas bombas infinitas pra achar meus coraçãozinhos espirituais, garoto. Pode ter certeza disso. Boa, garoto. Não, mas tenha certeza disso, garoto. Opa. Passar uma secreta aqui. Hadouken. Passa a manteiguinha. Só passa a manteiguinha, garoto. Opa. Stinsale. Ah, droga. Droga, mas foi legal, cara. Foi legal. Golden bombs de novo. E 25 centavos. Opa. Quase que eu andei no creep, hein, cara. Cuidado, rapaz. Boa. Passei a manteiguinha em todo mundo. Opa. É agora, hein. É agora que eu preciso do coração espiritual pra mim, hein. Opa. Presente. Seguinte. Eu vou usar o presente aqui fora. Vou usar o presente aqui fora mesmo. Friends to the end. Crystal ball. Cara, crystal ball é a jogada. Crystal ball é a jogada. Crystal ball é a solução. Muito bom. The world. Não faz diferença. Eu já tenho a... Eu já tenho a minha crystal ball, rapaz. Muito bom, cara. Um coração espiritual pra mim. Ótimo. Ótimo mesmo, cara. Talvez agora eu não queira usar pra sair do boss rush. Talvez eu queira fazer o boss rush. Já que eu tenho a crystal ball da vida. Hum. Tentadora, rapaz. Cara, pode ser um black market. Pode ser um black market aqui, rapaz. Uh. Pode ser excelente, cara. Pode ser muito bom, garoto. O que temos aqui? Cara, querendo ou não, é uma cama pra eu dormir. Então já vai fazer muita diferença na minha run. Garoto. Muito bom, garoto. Olha o tanto de coração que eu tenho, rapaz. Ahn. E cola aí. Ótimo. Esse daqui, se você não... Caso você não saiba, esse item é toda vez que eu encosto nos inimigos, eu transformo eles em cocô. Então eu dou insta-kill nos inimigos que eu encostar. Então, nossa, é lindo, cara. É um item foda, cara. É um item foda de verdade. Eu vou guardar a carguinha do crystal ball pro próximo andar, rapaz. Eu só... Ó, eu só vou usar a Emperor no boss rush, caso o item seja muito bom. Se ele não for muito bom, eu vou... Eu vou cagar pro item. Bora. Bora, mamãe. Bora, mamãe. Mamãe querida. Meu coração pode te bater como um caroço de bacate. De bacate? O que que é um bacate, rapaz? Tá? Pega aqui o... Mall of the void. Mall of the void! Ahn, leite... Ahn, não... Cara, Book Warp tá logo ali, né? É, Book Warp tá logo ali, né, rapaz? Vou pegar aqui só pra tirar da rotação mesmo e vou... Foda-se. Próximo andar, garoto. Próximo andar. Agora eu posso usar o Mall of the void pra gerar corações espirituais, cara. Então tá lindo. Coisa linda, rapaz. Opa, deixa eu ver onde que é o boss. Opa, bagulho errado, hein? Ahn, é pra baixo ali. Mall of the void! Eu vou farmar o Mall of the void nos carinhas, velho. Até porque eu tenho... Até porque eu tenho... Como é que é o nome? Eu tenho... É... Goathead? Então eu preciso farmar o Mall of the void nos inimigos. Senão eu não vou conseguir matar eles, não, cara. Senão eu não vou conseguir pagar o pacto, quer dizer. Mall of the void! Mall of the void! É claro, todos os inimigos que der pra farmar, né? Não vou ficar... Ota! Não vou ficar full tentando farmar e apanhar pra caramba, não, cara. Boa, garoto. O que temos aqui, hein? Cara, mas com certeza... Mas com certeza eu quero essa porcaria. Mall of the void! Quase, quase que eu consegui matar você, hein, amigão? Mas que bosta! Mall of the void! Filho da puta! Cara, cuidado, velho. Cuidado que isso daqui vai explodir. É, não. Cuidado que essa merda explode. Isso. Ai, boa. O que temos aqui? Uma da mão. É, vou teleportar aqui do lado. Literalmente. Sai fora, Zé Roela! Aqui tem um... Droga. Eu queria mesmo que fosse o... Oh, oh! Eu queria mesmo que fosse o... O que dá vida, cara. Cara. Ó. Mall of the void! Cara, eu não gerei nenhuma mosca até agora, cara. Nenhum coração espiritual até agora, rapaz. Cuidado! Puta, o jogo não tá gostando muito de mim, não, rapaz. Sai fora, jogo. Porra! Nossa, eu consegui pelo caminho errado. Eu consegui! Eu consegui ir pro caminho errado, cara. Mesmo tendo o mapa. Nossa! Parabéns, cara. Parabéns. Muito super bens. Boa. Boa, garoto. Demon. Ótimo. Essa demon vai ser boa pro próximo andar, hein? Mall of the void! Foda que não tá dando tanto danse Mall of the void, não, cara. Convenhamos. Ah, garoto, boa. Bora continuar aqui, então. Nenhum, né? Mall of the void! Nenhum. Ah, pra cá temos. Boa. Zero meia. Boa. Foi boa mesmo. Blasting cap não quero, não. Obrigado. Obrigado, joguinho. Muito obrigado. Dispoia pela... Muito obrigado pela sua generosidade. Mas... Opa, um coração negro. Do Mall of the void, hein, rapaz? Ótimo. Bora. Mr. Freddy! Não. Opa. Mata... Mata esses carinhas aqui. Primeiro. Isso. Zero meia. Chararararararararararararara. Boa, garoto. HP up. Ótimo. E agora eu já torro ele aqui mesmo. Cara, mas com certeza eu vou querer torrar com isso. Pronto. Agora eu posso voar. Voar, voar. Subir, subir. E pro próximo andar. Vambora, vambora Bagaça sim Tchurururu Tem uma livraria ali, hein Possivelmente, eu não sei se é uma livraria 100%, mas Possivelmente é uma livraria, cara Aqui essa carta é uma Hermit Não faz diferença, cara, qual eu pegar Ah não, faz sim, cara A Hermit vai me teleportar pra um lugar randômico A outra não A outra vai me teleportar pra uma sala secreta Então Eu vou fazer essa jogada aqui, ó Entra aqui Abre, abre, abre Então, né, cara Então, que merda Como é que gosta Bora pegar minha Hermit, cara Minha Hermit pode ser boa Boa, garoto Excelente, hein, coraçãozinho espiritual assim de graça Dois corações espirituais assim de graça, cara Pô, eu mereço tanto, jogo Porra Se eu fico até sem graça, rapaz Vamos, vamos lá Vamos pra cima que temos Mão da voz Boa Pra cá Não, não deu tempo Não deu tempo Que bosta Mão da voz Rapidão Vamos fazer o seguinte Isso Não faz diferença Tchau É Tá bom, tá bom Tá bom Pelo menos evitei o dano de saída Bora lá Bora lá Vamos sim Vamos bagaçar sim Vamos lá Vamos sim O foda O foda é que agora nesse pacto Eu não vou poder pagar coração vermelho Vai ter que ser coração espiritual mesmo, cara Infelizmente Bora lá It lives It dies Ele Ele vive Ele vive Ele morre Boa, garotão No pacto aqui temos É Não vou precisar pagar Eu não vou precisar pagar, cara Putz, eu quero ir pro Rush? Não Não quero ir pro Rush, cara Nesse desafio não, velho Nossa, eu peguei o negativo Então eu não posso Ai, eu quero ir pro Rush Não, não, não Não Ir pro Rush é escolha errada Com certeza Ir pro Rush nesse desafio é escolha errada Pode ter certeza que sim, cara É Pode ter certeza mesmo, cara Ir pro Rush não é uma escolha sábia Fazer esse desafio, cara X-Lex Speed Up Legal E Friends to the End Legal também, cara Ai, que bosta Uma que porra Então, né Ragalas Pode ser útil Pode ser útil, cara Pode ser útil essa ragalazinha aqui Cadê meu mó Mó da Void Ai, não, não, não pega Não pega que eu tô com Eu tô com o Empty Vessel, cara Sem o Não, o Empty Vessel Ele me dá a habilidade de voar, cara E me dá uma invencibilidade de vez em quando Então, é É melhor ficar sem coração Ó Invencibilidade de vez em quando, rapaz É melhor não Não pegar mesmo Opa Opa, garoto Tô quase chegando, hein Tá quase acabando o desafio, rapaz Ahn Certo Nossa, cara Como eu queria pegar essa merda Como eu queria Vamos fazer o seguinte Se eu ficar em uma situação complicada No Satã aqui normal Eu pego Mas eu acho que não vai rolar, né E por que que eu peguei essa Por que que eu usei a carguinha, cara Ah, não Não faz diferença Próximo andar eu vou Vou pro Mega Satã mesmo Para Opa, Mega Satã Acho que não vai dar pra você não, hein Amigão Ô, amigão Acho que não vai dar pra você não, hein Acho que não deu pra você não Próximo andar, garoto Não, esse desafio já tá acabado, rapaz Esse desafio já era Game over Pra esse desafio, rapaz Ah, papum Pei, putchum Essa merda nenhuma Ainda apanhei, ainda consegui apanhar, rapaz Boa É, bora Bora, bora Mega Satã logo Não vão ficar rolando, não Opa, cuidado com o Bristone Acho que ele ia dar o Bristonezão, hein Opa Sai fora Sai fora, cavaleiros do apocalipse Mano, cuidado Eu ainda posso morrer, hein, cara Eu ainda posso morrer, cara Cuidado Cuidado que eu não ganhei ainda, não, rapaz É, eu não ganhei ainda, não, pô Cuidado com o Bristonezão Cuidado que eu ainda posso rodar, rapaz Então, ó Vai na moral Opa Empty Vessel Empty Vessel, acabou Empty Vessel, acabou Ó Mó Eu errei Opa Opa Poxa, crush Por que não me nota Boa, garoto Eita Eita, boa Boa, 06 Já era Só matar esse porrinho aqui E agora tem os anjões Ih, anjão Acho que não vai dar pra você não, hein, anjão Nem pra você não, hein, anjão Que eu não lembro o nome Eu nunca vou conseguir lembrar o nome desses anjões, cara Mó da noite Boa Empty Vessel for the win, cara Uh Agora é só a segunda fase que é Que a parte Não é difícil não, cara Essa fase não é difícil mesmo Ainda mais quando tem o escudão aqui Só que aí que tá Tá muito lento os tiros Cuidado Nossa, velho Olha Já era Uh Ainda ganhei um coraçãozinho negro que eu não posso pegar Olha só É, vamos lá O que temos O que conseguimos aqui, hein Poker Chip Que merda E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Tchau